Aí, os cavaleiros do zodíaco tão aí. Senhorita Saori! Beleza, chegamos aqui de novo. Caraca, inclusive tem uma armadura aqui, parece uma montaria. Tem uns esquemas aqui, uns prêmios. O que é isso, cara? O cara tem uma montaria, velho, que é tipo uma armadura que é feita de... Que maluquice, né, mano? Enfim, vamos conversar com o Mino. Vamos a caminho dele. E tem alguém ali dando missão, né? Tem um cavaleiro negro ali. Por que você ainda não voltou? Vocês finalmente voltaram? É, a gente voltou agora. A senhorita Saori tem coisas importantes para dizer a vocês. Ela está no Coliseu Grade. Sim, os outros já foram. Beleza, vamos pra lá então. Tem uma missão aqui. Ah, o cara queria dar trade comigo, né? Mas, enfim, mano. Eu só tô aqui fazendo minhas missões. Ainda tô no início. Você tá vendo que é um cavaleiro de cisne padrãozão aqui. Não tem nem por que você me desafiar. E vamos que vamos. Tão correndo aqui embrasado. Cheio de pássaros. Ah, e os cavaleiros do Zodíaco estão aí. Senhorita Saori! Ah lá, o Seiya deu os saltos dele. Seiya! Beleza, chegamos. Só ficou o Shiryu ali. Eles foram atrás da Saori. Vamos falar com o Tatsumi Tokumaru. Fui confiado a importante missão de proteger a armadura de ouro de Sagitário. A senhorita foi capturada por um grupo de corvos. Por favor, traga de volta rapidamente. A gente tem que falar com o Shiryu então. O grande mestre sempre dizia. Se prepare antes de que aconteçam mudanças. Tenho a sensação de que haverá um desastre ainda maior. Tome cuidado. É ótimo que você veio. A senhorita Saori disse que tinha algo pra nos dizer. Mas quando eu cheguei aqui, um grupo de corvos a sequestrou. Olhe para a direção deles. As folhas devem ter vindo do penhasco de onde vieram. Vamos persegui-los. Beleza, vamos persegui-los. Então seguimos em direção. Vou ler bem rápido. A raça dos corvos. Do corvo, né? O cavaleiro de prata de corvo de Amian surgiu à frente. Beleza. Então vamos descer a mão nesse Jamian aí, mano. Esse Jamian é mó otário. Eu não sei o que ele tá fazendo aqui na minha frente, tá ligado? Se eu vejo um cavaleiro de corvo otário na minha frente, eu disseco ele na porrada, entendeu? Beleza. Chegamos aqui. Tem um corvo aqui. Inclusive, a gente pode matar esses corvos aqui, mas... Enfim. Deixa eu usar uma poção que minha vida tá baixa desde muito tempo. Inclusive, eu tô achando que... Essas paradas estão no nível 23, cara. Eu preciso de dar uma refinada nessas paradas aqui, velho. Mas eu não posso refinar. Tá. Sangue. Comprar sangue. Ah, eu posso comprar sangue. Mas parece que eu gasto um dinheiro que é tipo de VIP, né? Bom, enfim. Vamos falar com o Jamian. Meus irmãos com certeza vão me ajudar a completar os trabalhos ordenados pelo Grande Mestre. Você de novo? Nunca é coisa boa quando te encontro. Quando Seiya me viu, pulou segurando aquela garota. Que escândalo. Seiya soltou do penhasco. Meus irmãos com certeza... Ah, ele fala a mesma coisa. Quem é você? O Grande Mestre me mandou levar a garota de volta. Quem ficar no caminho deve morrer. Seiya e Senhorita Saori pularam do penhasco. Eu não sei como aquela garota se chama, mas ela realmente falou para chamar o Grande Mestre para a vila. Que piada. O Grande Mestre que tem grande tarefa de ajudar a Atena e conduzir os exércitos de cavaleiros. E aquela menina de repente querendo que ele venha. Ah! Não é de admirar que China quer ir a matá-la. China parece saber alguma coisa. Quem não sabe, galera, ninguém sabe que essa ouro é a reencarnação de Atena ainda no jogo, né? Por isso que está essa treta. Todo mundo querendo encher o saco e tudo mais. Vamos falar com a China aqui, que é uma otária. Vem aqui mais uma vez para te encontrar. Seiya. China olha para o precipício completamente sem reação à sua chegada. Hum. Seiya de Pegasus. Você acabou de pular de um precipício como um brilhante meteoro. Mas eu nunca vou te perdoar por esse tipo de comportamento. Ela é meio que apaixonada pelo Seiya, eu acho, né? Por isso que ela fica... Ela é meio chata, sim. Mas ela é apaixonada por ele. China não gosta daquele garoto Seiya. Gosta? Gosta. Eu não me importo com o China. Eles pularam daquela altura e mesmo que não tenham morrido, estão gravemente feridos. Isso permite que eu pegue aqueles dois mais facilmente. Irmãos, cumprimentem este novato. Eu vou pegar aquela garota. Pare! Bom, vamos atrás desses corvos aqui. Hum... Beleza? Vamos combar aqui nesses cidadãos, aqui nesses corvos. Os corvos estão no nível 23, eles não arrancam muito. Mas está vindo mais. Mais e mais. Cada vez mais. Eu preciso que os raios parem. Senão eles não vão parar de vir. É, vamos tentar derrotar todos os corvos aqui. Beleza. Fiz a missão e voltei pra cá e já foi pra cinemática. Ainda bem. Ih, olha o Ceia aí. Ah, eu tô tomando dano pra caracas. Transcrição e Legendas Pedro Negri